A minha caminhada é ouvir os brinquedos, mas não é ouvir assim... Não é ouvir o som de um instrumento, mas é ouvir da onde esse brinquedo veio, é ouvir como ele foi feito, como ele foi achado. Como que um brinquedo é achado? Uma coisa só vira brinquedo quando alguém olha aquilo como um brinquedo, porque o brinquedo está no olho de quem vê, e não no brinquedo em si. Isso nos brinquedos que não são brinquedos, que não estão na loja de brinquedo. Por exemplo, uma caneta Bic, ela vira brinquedo quando ela deixa de ser caneta e vira um foguete, na imaginação de quem quer transformar ela num foguete. O meu primeiro brinquedo foi esse colar aqui, que meu pai trouxe o barro do barranco do rio e me mostrou o que era um barro, que eu podia criar coisas. E aí eu fiz um colar cheio de bolinhas, porque o brinquedo, ele traz essa coisa do... Uma coisa é uma coisa, mas também é outra coisa. O barro ali podia se transformar em muitas coisas, numa panelinha, num jarro, mas cada pessoa coloca a sua imaginação naquele material. E a partir daí, se constrói a brincadeira. E a palavra brinquedo vem do latim, que quer dizer brinco, que quer dizer vínculo. Então, brincar é criar vínculo com as coisas e com as pessoas e com o mundo, porque o mundo é um brinquedo. Tudo pode ser um brinquedo. O sertão, onde moram esses brinquedos, é o mundo. E o mundo é um grande brinquedo. Quando um brinquedo, ele é feito nesse lugar imaginário chamado sertão, a gente sabe o nome da pessoa que fez o brinquedo. Você, com certeza, não sabe o nome da pessoa que fez esse brinquedo, por mais lindo e conhecido que ele seja no mundo. Mas, quando a gente vai brincando no sertão, e vai conhecendo as pessoas que fazem, que pegam um pedaço de madeira e transformam em coisas, a gente conhece a história do brinquedo e a história da pessoa que fez o brinquedo. E começa a ser amiga das duas, do brinquedo e da pessoa. E aí cria uma história bonita de afeto. E isso que é o mais rico, porque a gente acaba se embrenhando na cultura do nosso país, que, no caso, é o Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.